Vamos apresentar Programa Flávio Cavalcante Minas Gerais, Belo Horizonte, 587.178 quilômetros de beleza, de bondade e de história Juiz de Fora, Governador Valadares, Uberlândia, Teoflotoni, Uberaba, Montes Claros e aquelas cidades que quem não viu precisa ver Ouro Preto, Congonhas, Sabará, Barbacena com as suas rosas maravilhosas Esta não é a primeira vez que se fala em discos voadores na televisão é porém a primeira vez que desperta tanto interesse e dá tanto ibope porque uma das razões é a seriedade o respeito com que estamos juntando as pessoas o direito de falar eu pessoalmente nunca vi disco voador Nem falei com tripulante algum nem saí deste planeta cansado, poluído e com tanta denúncia vazia mas assim como sei que estou dizendo a verdade não tenho razão e não tenho o direito de achar que os outros estejam mentindo contatos de primeiro grau vamos lá seu nome, por favor seu nome é o Magônes Mendes a senhora mora onde? moro em Jacarepaguá a senhora, sua profissão? sou funcionária pública a senhora, qual foi a sua experiência? bom, eu acordei, né minha filha me acordando, né nervosa que tinha um objeto estânio em frente à janela eu fui até lá pra ver não viu nada depois de vir em frente à minha janela e viu o objeto realmente estava parado e ficou parado muito tempo depois de um certo tempo ele desceu viu e depois assim mais ou menos de uns 45 minutos que eu estava na minha janela vendo desceu assim para o lado do das colinas e deu um clarão muito forte pois não? no dia seguinte eu contei a todas as minhas colegas inclusive a minha vizinha primeiro minhas colegas da repartição logo depois saiu no jornal quanto foi isso, senhora? isso já faz há uns uns quatro mais meses uns cinco a seis meses inclusive no dia logo seguinte saiu em manchete bem grande nos jornais que tinham paralisado o trânsito na Via Dutra no mesmo dia, no mesmo horário obrigado vamos para a segunda depois por favor a senhora, seu nome? Jane Deise a senhora, seu endereço? é a Rua General Glicério sua profissão, por favor? jornalista qual a sua experiência por gentileza? um dia nós estávamos ensaiando com o meu marido é cantor nós estávamos ensaiando com o pianista dele lá em casa e vimos então um objeto estranho não sei se é disco voador eu então liguei para o jornal pedi um fotógrafo que jornal, senhora? eu trabalho no dia e a notícia pois não? sou editora de educação pois não? então eu liguei para o jornal pedi o fotógrafo que a matéria eu cobria e o fotógrafo então foi lá mas quando ele chegou o objeto já tinha desaparecido o objeto ficou fixo parado no ar umas duas horas duas horas? é muito obrigado senhora vamos ao senhor, por favor seu nome? Djalma Agut o senhor reside aonde? na ilha do governador sua profissão? aposentada por gentileza qual foi a sua experiência? é eu não tive propriamente uma experiência eu avistei em 1949 pela primeira vez 49? é, nessa época nem se falava em disco voador mas eu avistei uma esquadrilha de seis aparelhos no décimo andar de um edifício na Vila Atlântica voando na direção norte e sul sim e naquele tempo não se falava em disco eu não podia imaginar que fosse calculei que fosse um avião avião mas o senhor estava sozinho ou estava na companhia de alguém? no momento eu estava sozinho sim na sacada foi não e eu vi esses aparelhos voando mas me convenci que não eram aviões porque eram redondos e se avistava perfeitamente porque o sol favorecia e o reflexo batia foi não e como eu vinha saber mais tarde confirmar o que eu vi eles voavam como se fossem folhas ao vento balançando e quando balançavam então aparecia o disco redondo e depois desaparecia obrigado obrigado senhor contatos imediatos de terceiro grau Bianca e Hermínio atenção vamos agora para as cartas rigorosamente as cartas vão ser respondidas agora Alberto Cury por gentileza telespectador Calixto Melo Dantas rua São Francisco 100 e Tapajé Ceará pergunta qual o obstáculo que Carran e seus amigos tiveram para desembarcar no nosso planeta e para se apresentarem publicamente? quem vai responder? pode responder olha eu acho que eles não tem nenhum obstáculo assim que diga que seja realmente um obstáculo a não ser a não ser a preparação que eles estão fazendo no momento para que no futuro bem próximo então eles possam descer sem pânico para nós hoje a gente tem outra pergunta do mesmo Calixto Melo Dantas já que o povo de Carran não esquece o passado quando volta com outra matéria essa outra matéria pode ser um corpo de recém-nascido ou pode ser um corpo adulto Hermínio olha eu já respondi aqui uma vez esta pergunta que foi me feita como seria como é que eu digo como seria a transferência da matéria a perda da matéria e depois a reposição da mesma e isto foi dito por ele que eles ao morrer quer dizer a perder a matéria nós dizemos morrer eles recebem nova matéria agora eu não sei explicar é se essa matéria é criança ou adulta por gentileza se tem alguma resposta a dar ao Globo é não a resposta que eu tenho é a seguinte é que o é o jornal Globo disse de que Carran só não vem aqui porque o cachê é baixo né mas sendo que na realidade se fosse o caso dele vir aqui ele viria de graça porque na terra dele não tem dinheiro então ele não usa isso voltamos daqui a pouquinho nosso comissário por favor voltamos a apresentar programa Flávio Cavalcante bem amigos vamos continuar respondendo as perguntas para Bianca para Bianca e para o Herminho por gentileza Alberto telespectadora Isaura Aparecida rua Cláudio Pinheiro 382 Caeté Minas Gerais pergunta há outros seres de outros planetas senão o de Carran aqui na terra? vai dar som para o Herminho é eu posso dizer que sim nós mesmos conhecemos outra pessoa além de Carran chamava-se Zir ele serviu de intérprete entre Carran e nós ele traduzia para Carran as nossas perguntas aquilo que Carran queria saber também e além disso em outros programas anteriores aqui vocês puderam ver de que o Patero estava falando que deu carona a um outro um homem na estrada chamado Alex e que mais tarde quando ele foi raptado por um disco voador essa mesma pessoa a quem ele tinha dado carona estava dentro da nave e era um deles então por aí nós vemos que existe gente deles aqui e eu creio que muitas outras pessoas devem saber de mais coisas apenas não relatam talvez porque tem medo de alguma coisa Hermínio e Bianca pode me mostrar o retrato falado por favor pode explicar o retrato falado aí está o retrato falado vocês foram dando pode contar como é que foi feito o retrato olha esse retrato aí nós fomos dando a característica e o senhor Antônio ali muito hábiamente ele conseguiu o que de melhor já foi feito de Carran até hoje de frente né porque de perfil ele já tinha sido feito e inclusive está também muito bom mas quer dizer de frente foi a primeira pessoa que conseguiu realmente o detalhe dos olhos de Carran que é muito impressionante porque os olhos dele é redondo e ele tem os olhos maravilhosos viu por sinal esse detalhe realmente é muito importante ele conseguiu dar esse detalhe ali no desenho escuta Bianca existe alguma mediunidade no mundo do Carran olha eu não sei te dizer mas eu acho que não porque pelas coisas que ele diz então chega-se a conclusão que não porque ele ele diz que existe um perfeito relacionamento entre a pessoa matéria e a pessoa espírito no caso a pessoa sem matéria mas isto se dá porque eles tem uma visão bem mais acentuada do que a nossa então eles podem ver além da matéria meus amigos uma esquadrilha foi noticiado de discos voadores empolgou e assustou a população de Copacabana quando dois seres humanos dizem que viram um disco voador que viajaram nele conviveram com seus tripulantes e tem provas para apresentar o mínimo que podemos fazer é ouvi-los é o que faremos agora através do programa Flávio Caboclo Hermínio e Bianca dez anos de casados pais de pais de três filhos há dois anos vêm sendo entrevistados estudados testados analisados sigilosamente por um grupo de especialistas da mais alta responsabilidade correto? todos os que trabalham comigo sabem que eu sempre rejeitei de certa maneira o assunto disco voador objetos voadores não identificados para admitir o tema neste programa só mesmo em se tratando de um caso excepcional Hermínio e Bianca o que é que vocês estavam tentando fotografar quando o seu negativo fez estes registros pode mostrar? eu estava tentando fotografar a nave o tripulante permitiu que eu batesse uma fotografia assim que ele partisse com a sua nave e e então naquela afobação naquele momento que eu não esperava eu não tenho prática de fotografias e comecei a bater as fotografias do disco ele acendeu o seu campo de força e então foi levantando o voo aos poucos foi subindo ficou incandescente como mostra a fotografia e eu de dentro do carro ele não permitiu que eu saísse do carro de dentro do carro comecei a bater uma sequência de fotografias tentando ligar a distância em que o disco estava subindo com o chão e parece que eu não conseguia não conseguia o meu intento porque quando eu mandei revelar as fotos revelou aonde? eu levei essas fotos aqui em Madureira para um fotógrafo revelar mas ele devolveu os negativos dizendo que tinha entrado luz no filme eu não dei muita importância a isso e abandonei essa ideia não tinha saído a nave então achei que não tinha importância esse detalhe e tempos depois eu fui visitado por um pesquisador não precisa dizer o nome depois não vou revelar não vou dizer o nome dele exato e esse pesquisador assim casualmente viu os negativos na mão do meu neném brincando ele olhou pegou os negativos olhou e perguntou o que era eu falei bem esses são os negativos do meu encontro com o disco voador ele disse mas você não mandou revelar isso e não tem as fotos eu disse não o fotógrafo disse que entrou luz no filme ele disse não me dá isso aqui isso é de real importância então segundo as conclusões dele ele disse que essas fotos que eu tinha feito uma série de fotografias de muita importância porque eu fotografei a luz do disco com relatório sobre esses fenômenos luminosos eu tenho aqui um relatório de seis páginas senhoras e senhores escrito por um dos cientistas que estão estudando o caso de Bianca e Hermínio uma cópia deste relatório ficará à disposição dos estudiosos jornalistas e interessados que queiram se comunicar com a minha produção por favor Bianca você e seu marido não terão sonhado ou imaginado tudo isto depois de terem assistido a filmes como Guerra das Estrelas Contatos Imediatos do Terceiro Grau por exemplo bem não porque isso se deu há quase três anos atrás e o filme só está aqui no Brasil agora né pelo menos na época eu nem sabia se já existia filme nesse tipo exato e Hermínio no dia 12 de janeiro de 1976 viajando do Rio para Belo Horizonte por que você parou perto de Matias Barbosa eu parei porque meu carro estava entrando fumaça dentro do carro havia um escapamento e um buraco uma assoalha do carro um carmanguia 1965 eu senti os olhos ardidos então encostei o carro no acostamento e pedi a Bianca para que tomasse conta naqueles momentos em que eu estava descansando apenas isso sim Bianca como você viu a nave e como você com o carro e tudo entraram na nave bem eu antes eu vi a luz eu pensei que fosse um balão sabe então não me preocupei com aquilo ainda fiquei admirando muito porque o balão estava muito bonito e ela veio chegando chegando até que se apagou e eu não vi mais e de repente ela acendeu assim rápido sabe um faixo de luz rápido sim e logo assim ela se apagou e veio para cima do carro eu pensei que fosse um avião e dei um grito dizendo que um avião estava caindo em cima do carro ele sentou e nisso a nave parece que sugou o carro você tem essa impressão que aconteceu eu tenho essa impressão porque quando você assim que foi assim uma espécie de vácuo entende que deu porque eu me senti leve eu tive a impressão que ia virar de cabeça para baixo dentro do carro sim e logo depois uma pressão e uma tremenda escuridão entende nós não vimos mais assim por gentileza quem é Carran? Carran é um dos tripulantes como eram? gente como nós? gente alta morena do cabelo preto e os olhos verdes sim alguma roupa especial? eles estavam usando macacão macacão eles eram todos muito parecidos uns com os outros? sim muito parecidos eles assim eles quando estão juntos a gente tem a impressão que são gêmeos eram todos do sexo masculino? não havia também uma mulher bonita, feia alta, baixa? não, ela também era alta e muito bonita mas porém bem feminina tendo os mesmos traços dele morena os olhos verdes cabelo preto nós sabemos que esses desenhos foram feitos pelo método do retrato falado vocês descreviam e um desenhista técnico em Belo Horizonte se não me engano não, aqui do Rio do Rio ia dando a forma Hermínio muito rapidamente pode dizer o que significa cada um deles por gentileza? pois não pode, pode falar a câmera está focalizando as fotografias em cima as fotografias foi do nosso encontro ali mostra uma sequência eu estava vocês podem notar a luz acima do carro e o reflexo no retrovisor do carro uma fotografia que tem abaixo avermelhada essa foi uma das fotografias que mostrou a luz o campo de força deles e ela vai mudando de tonalidade aquela fotografia ali que tem a luz pela metade a luz pela metade é próxima a vermelha ali mostrou que a luz deles vai até a... Hermínio eu não pediria a gentileza você caminhar até lá e mostrar ah, pois não por favor por gentileza Hermínio eu digo esta fotografia aqui exato aqui o cientista que está fazendo o estudo o estudo das fotos mostrou que a luz dele vai até onde eles querem sim até onde eles querem e a luz também não dá sombra vocês podem ver que há arbustos aqui atrás e em algumas fotografias por exemplo como aqui nessa daqui o arame farpado não aparece nessa daqui apareceu apenas o pau da cerca todo iluminado as folhagens não são quase nem vistas e nem o arame farpado então ele acha que isso é de alto significado para a ciência ufológica por gentileza Birka todos que dizem ter tido contato com viajantes extraterrenos afirmam que falaram por telepatia foi assim com vocês também? não não foi como é que foi que eles falavam com você? foi através de aparelho e capacetes tinha uma máquina que traduzia que inclusive está ali o desenho dela entende? os capacetes foram ligados àquela máquina e eles falavam a máquina dava tradução e vinha em português e nós falávamos e acontecia o mesmo eles ouviam no idioma deles você teve medo? muito chorou? demais gritou? também eles são amáveis? são são muito amáveis vocês comeram durante a permanência de vocês no disco adoro? sim comemos e beberam? também o que? água? não era um líquido assim tipo um óleo e com um gosto que eu digo indefinido sabe por que indefinido? porque ele tinha gosto de tudo sabe? tinha gosto de sal açúcar e outras coisas mas porém a gente não sabia realmente o sabor era ruim sabe? não era bom não havia um banheiro na nave? olha se havia eu não vi sabe? muito embora se eu quisesse ir ao banheiro mas quando quando eu estava para ir ao banheiro então me deu um sono sabe? eu dormi e quando quando eu acordei eu não estava mais montada no banheiro então eu não sei se tinha banheiro lá dentro vocês foram embarcados aonde? em Matias Barbosa? em Matias Barbosa quando voltaram a terra onde estavam? para lá de Lafayette para lá de Lafayette não entendi é muito longe? é de Minas já é Minas Gerais mas é muito longe de Matias Barbosa aproximadamente uns 200 quilômetros e aí vocês tinham relógio vocês viram as horas que horas aconteceu isso Bianca? isso aconteceu mais ou menos às 11h30 da noite 11h30 da noite que horas vocês voltaram? era quase meia noite quase meia noite então nós ficamos assim sem saber o que tinha acontecido porque o relógio estava marcando quase meia noite e somente num posto de gasolina que ele foi ver se o relógio estava certo o relógio do carro quanto tinha transcorrido em? eu perguntei ao bombeiro quantas horas que bombeiro é esse? o bombeiro eu cheguei no posto de gasolina eu mandei colocar gasolina no carro enquanto ele colocava gasolina eu conversei com ele ele disse assim quantas horas? ele estava sem relógio ele disse bem, quase meia noite bom o relógio do carro marcava aproximadamente essa hora e eu parei mais ou menos entre 11 e 15 por aí assim em Matias Barbosa como eu poderia estar naquele local naquele horário aí eu perguntei que dia é hoje? ele disse bem, se já passa da meia noite é dia 15 é dia 15 quinta-feira então aí chegamos à conclusão da noção do tempo que passamos lá né? Hermínio que efeito imediato essa aventura teve sobre sua mulher Bianca? Bianca ela com o transcorrer assim dos dias depois que voltou da nave ela ficou gaga eu fiquei muito gaga sabe? então hoje eu estou até me controlando demais falando um pouco exato mas lá dentro quando eu entrevistei você estava muito mais gaga do que está agora é porque agora eu estou meio um calmantezinho para relatar vocês voltaram a ter outros contatos com o Karram? sim voltamos um ano depois ele marcou de vir e veio existe gente de outros planetas morando na terra? nós encontramos com um aqui que ele disse que estava aqui há dois anos e essa pessoa ele foi quem serviu de intérprete no segundo encontro com o Karram existe gente da terra morando em outros planetas? Karram disse que sim por gentileza pois não você eu queria esclarecer ao público o seguinte esses dois eu não posso no momento dizer quem são isto é eles são dois duas criaturas que a mim me parece muito bem educadas eles são muito bem empregados eles trabalham numa firma eu sei qual é a firma cada um ganha muito bem tem filhos e tem muitos amigos muitas relações de amizade tem muita gente dizendo a seriedade dos dois eu não estou dando cobertura ao caso eu estou explicando o caso a vocês agora a realidade é que em Moscou estão gastando milhões e milhões em pesquisa de disco voador e levam a sério qualquer testemunho nos Estados Unidos milhões e milhões de dólares aqui nós levamos sempre um deboche como eu também aliás quero deixar bem claro com o público que quando me trouxeram o caso eu rejeitei logo o caso depois que os conheci pessoalmente e que minha equipe fez uma verdadeira sabatina com eles é que vimos a seriedade dos dois então não estou apresentando inclusive vou colocá-los à disposição da imprensa domingo que vem qualquer pessoa pode fazer qualquer tipo de pergunta agora eles são sujeitos a uma comissão técnica de estudiosos estão estudando vocês há quanto tempo? há dois anos então vejam vocês é raciocínio claro se eles quisessem publicidade por que esperar dois anos? há dois anos eles estão em uma determinada universidade como estou autorizado a revelar sendo pesquisados e na conversa que a gente teve com eles a gente teve toda a equipe nós ficamos sentindo que eles são honestos na maneira de narrar o caso não há nada muito fantasia entende? por gentileza você se sentou onde? quando entrou no disco em uma poltrona que eu quando cheguei eu achei que era uma mesa sabe? eu pensei que fosse uma mesa porque ela era muito alta e redonda e grande e retinha em cima então eu pensei que fosse uma mesa o rapaz chegou me sentou ali ela fundou e se amoldou o corpo perfeitamente você ficou nesse disco voador o tempo todo ou passou para outro? a impressão que eu tive no início eu não sabia que era disco voador eu só fui saber que era disco voador quando nós descemos daquele local onde nós estávamos onde estava o carro exato onde estava o carro dentro do disco para um local para um local em que muito amplo a Bianca chama de hangar esse é o local de hangar ali estavam estacionados alguns objetos semelhantes aquilo que eu já havia visto em jornais de discos voadores foi aí que nós atinamos eu falei com a Bianca Bianca isso é disco voador foi quando ela quase desmaiou olhou de susto porque eu disse nós não vamos mais voltar para casa e nossos filhos como é que vai ser? era essa impressão que nós tínhamos sobre o disco voador em casa está tudo bem com vocês? tudo bem tudo ótimo tudo bem? tudo bem não tem problema em casa? não, nenhum nenhum problema os filhos receberam bem? muito bem sim, até as minhas crianças já viram e já sabem de tudo vocês voltaram a ver o disco voador? ah sim e na companhia de outras pessoas? bem, outras pessoas já viram junto conosco, entende? sim já viram mas esse disco vocês tiveram? esse disco ele voltou esse disco? voltou escuta, é verdade que ele disse coisas terríveis para você? que você não quer revelar, eu sei mas ele disse coisas que parece que você teria dito a minha equipe que não é melhor não dizer? não, ele não disse nada terrível ele, aliás, é uma pessoa muito gentil não, não, não terrível no sentido de dizer do nosso mundo bom, não precisa dizer ele teria dito alguma coisa que parece que assustou vocês bom, não quer dizer não diz porque não estava combinado tá? é o seguinte eles teriam feito declarações que eles não querem dizer para não causar um impacto muito grande eles são sérios até onde a gente pode sentir como repórter, como jornalista são duas pessoas sérias não são palhaças não são não estão atrás de publicidade não me pediram nada todas as emissões de televisão correram para ele querem ver? os senhores receberam uma proposta? para outras estações? não sei se está durante todo o tempo nós fomos procurados por algumas equipes, né? sim nada, Bianca você recebeu alguma proposta? é, foi algumas, mas nós fomos embora do Rio, né? aham mas vocês nunca exploraram isso? não nunca exploramos vocês estão esperando o que? o resultado dessa comissão técnica? ah, sim digamos são professores? são professores, são físicos já veio gente estrangeiro para ver vocês? sim, já veio, mas ele não nos viu não, sabe? porque nós saímos fora vocês tinham medo ridículo, certo? ah, sim aliás, é um assunto muito melindroso exato fica meio chato assim, até para a gente dizer, né? porque as pessoas costumam rir muito inclusive muitos já riram e eu concordo com eles porque se alguém tivesse vindo dizer a mim antes, eu também riria não acreditaria de maneira nenhuma mas você sabe que existe todo um mundo de livros escritos sobre isso depoimentos de grandes homens, de grandes cientistas e tal? sim, eu sei, eu sei disso, mas acontece que antes sim, quando chega na gente a coisa é diferente antes também a gente nem lesse esse tipo de livro não liamos, porque não se ligaram nesse assunto? não, por causa da crença deles, sabe? que crença? sua religião não permitiria isso? no momento? não no momento não eu prefiro não citar a religião pois não ok, muito obrigado e eu queria perguntar a você o seguinte, Bianca e a você pois não vocês ficariam na discussão do programa Flávio Colocanho no próximo domingo? para responder qualquer tipo de pergunta? seria possível? pode falar não há problema, não vejo problema nisso você viria ao programa? sim, eu viria se eu puder responder as perguntas que serão feitas eu responderei se não puder, eu digo não sei claro, claro sabe? tá bom mas eu quero agradecer muito a presença da senhora e do senhor dizer que os consideram realmente pessoas olhando